O estabelecimento comercial localizado na avenida Cuiabá, ontem foi assaltado. Segundo informações, o homem teria chegado nesse estabelecimento, anunciado o assalto e fugiu, levando aproximadamente 400 reais em dinheiro. Antes de sair do local, ele teria efetuado o disparo de armas de fogo. O que ele não esperava era que câmeras de segurança flagrassem toda a ação. Eu não estava no momento, eu tinha saído. Mas foi um assalto típico. A mão armada rendeu o caixa, pegou o dinheiro do caixa e levou. O sistema interno e câmeras de segurança flagraram toda a ação de Zildo Ferreira Ferraz, de 34 anos. Com as imagens, também foi possível constatar que Zildo teria realizado um outro assalto na Piracicaba, quando levou um veículo. Rapidamente, a polícia identificou e constatou que o homem se trata de um detento da cadeia pública, que estava no regime semiaberto, ou seja, apenas dormia na prisão. Segundo o dono do estabelecimento comercial, essa não é a primeira vez que o local é assaltado. Assalto a mão armada, esse foi o terceiro ou quarto. E arrombamento tivemos uns dois outros.